Música Música Acho que vem a 1 kill do chicken aqui na guerra Parece que tem 3 em casa não tá ligado John tem quantos gandam lá no seu carro Entendeu? A gente marca daqui da frente Só tem que cuidar as costas Não passou nenhuma lá no sentido a prazo Matou Caraca, matou Caraca, olha a bala que ele deu, velho Matei um, eu acho que eu matei um Matei, matei um Nossa, que balinha do Tic, hein, família Que balinha, mano, que balinha Meu Deus Deixa eu ver aqui, hein, as que eu do C4, vamo lá Foi lindo, mano Lindo, 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 lindo Aqui ele já matou dois Lixe Matamos cinco Caraca, velho Caraca, velho Não sei, bala que até bugou, meu parceiro Dá nem pra ver de novo Matei mais um, matei mais um Caraca, moleque Que eu atirando do C4 Matei mais um, matei mais um Matei seis, matei seis Que isso, ele matou muito, cara Ele matou muito, cara Quatro horas e quarenta e oito pra frente Ih, esse cara tava em live, deixa eu ver aqui, mano Ele tomando rolas pro C4 Vai tá dropado ali, ó Sai Só sei o que Pronto, que não é Não é Que eu não vi Desculpa Ah Eu que sou nerd, meu Boa Ele telando, pai, ele telou, vamos ver Tá aqui Calma aí, que aqui ele pegou A hora que o C4 amassou os caras Tá, aqui eles estavam no vermelho ainda 5 e 20, 2, 3, 4 Tá, aqui eles dropou, beleza, ele vai pegar, mano Caraca, ele vai pegar o C4, tá amassando todo mundo Vamos ver a reação do mano, troca Nossa Nessa hora, se eu não me engano, o C4 tava seguindo eles Aí vê eles dropando e pegou posição em cima Olha lá, o C4 vindo Olha isso, olha o C4 amassando Aí vai tomar Caralho, tá só calma O C4 vai matar os 3, né A Niel é dos caras, velho, não bota fé, troca Bota mais um O C4 não tomou, velho É É a Niel, tropa Não é possível, mano Só calma, né, dessa ponte Já era É, é de vocês sim, pô Já era isso Saindo do vermelho, vou quebrar os caras na ponte Vai sim, pô, confia Fonte, confia Já era Olha só, olha só Tem 3 carros Tem 3 carros dos turcos aqui Saindo do Da parte de trás dos balas Pegada, roupa e saída Eles tão se preparando pra sair ali, mano Toma cuidado Tem gente aqui que tem na parte de mim Ô, Reib, tá sozinho, Reib? Fala, tô chichando Mano, não bota fé que a Niel é do Canadá, não, parça O papo é reto JTJ, Reib, tomou? Tatu Tatu Tatu, Tatu já tomou também o Tatu Não tá entendendo nada o Tatu Já tenta entrar ali na casa, rapaziada É, eu sei que é Ha, ha Tô aqui, não cheira nada, mano Não é isso, mano Não é possível que o que o Santos tomou, velho Não, mano, se separou muito Tudo de cima, mano Meu Deus, o Cray é bom, velho Tá no Canadá, cara Tinha que ter entrado todo mundo dentro da casa, mano Coisa que aconteceu muito que eu vi, velho Que se for, ninguém passou Ninguém passou o carro na hora que tava tomando tiro ou algo do tipo, tá ligado? Ele nem viu a gente seguindo os caras ali, ó Confirmando o resultado da guerra Confirmando o resultado, né? Tá ligado? Aquela porta lá, ela não abre, viu? Aquela porta ali que tava lá Mano, quem foi que saiu com a lamba verde, velho? Era um cara que tava roubando o carro aqui Mas vamos perguntar se eu ia roubando o carro Mano, tem um lancer vermelho Mano, é a Nieli, velho Eu não acredito que é a Nieli, cara Meu Deus, olha as peças raras do Canadá, velho 6K, Rasta, Nieli, Branca, Crebão Mano, a Nieli, cara, eu tô impressionado, cara Não é possível Meu Deus, a Nieli, eu não acredito, cara Eu não acredito, mano Meu Deus, ele não telou dentro, velho Vamos tentar fazer uma vantagem Tô vendo o carro vermelho na porta do Lixeira Levei um Ó, a Nieli matou um Ai, calica, Nieli Tem irmão do Gigi, então Irmão do Gigi, eu não ingresso Deixa eu ver se ele pegou algum Com ângulo melhor aqui Ah, aqui foi a hora que os carros chegou, ó De fora, peraí 30, ó, vai chegar o carro dos caras de fora, ali em cima Eu acho que mata a Petrícia ou a Ninha É a Ninha, que a Ninha tava com o cabelo preto Ó, os caras vão vir pela ponte Ó lá, ó lá, droparam eles, ó Olha a da ponte Mano, esses caras da ponte, tropa Se eles conseguissem, cara Eles fariam a play, galera Olha isso, mano Aí, ó, ainda pegaram a Lambo Esse cara, acho que foi o cara de baixo Que matou a Yair naquela hora Não, foi não, é de dentro Olha, ó Eles não souberam valorizar, ó Eles atiraram, ó, no carro andando, véi Muito burro, mano Não mataram ninguém, véi Muito burro, mano Muito burro, mano Os caras, ao invés de valorizar a posição deles Ninguém sabia que eles estavam em cima O que eles fizeram? Atiraram no carro Aí a gente trombou com eles, ó O carro azul já chegou atirando Eles vão dropar, ó Olha lá, ó Matou um que foi a Ninha Aí, ó, matou um e morreu Bobão Bobão Meu Deus, mano Esse cara é muito burro, véi Não tem a morrer, né Meu Deus, véi Só vê se eu não vou morrer de fome Que eu quero ver aqui o resto Tá só, véi Tô tiga Tô very tiga, very tiga O último que nós matou foi na igreja, né Quer pegar ponte? Quer pegar ponte? Aniele Aí, ó, tropa Esse aqui, ó Que eu vi aquela hora Que eu tava em cima da ponte, ó Eu vi ele de cima da ponte Aí eu passei a carro pros moleque, ó Aí ele entrou ali dentro O moleque já pegou a visão Que eu tinha passado a carro Tá no primeiro container Verde Mano, os caras que estavam fora Eles não souberam valorizar, rapaziada Aí, ó Vai um, rapaziada Por aqui, ó Olha lá, ó Um dos caras passando ali Tá vendo? Eu tava aqui em cima nessa hora Nessa hora eu tava pensando Em fazer o quê? Em pular Ó Acho que é dos nossos Ah, não É dos nossos Vai morrer, ó Esse aqui, eu acho Esse aqui, eu acho A Yara vai morrer, véi Eu vi o menino do cabelo rosa Que morreu aqui dentro Ele brilhou agora Aí, ó Ah, não Ele já morreu Aí ficou só esse vivo aqui, ó Olha lá ele ali, ó Aí, 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 eu caí ali agora Olha eu vindo, ó Olha eu vindo, rapaziada Mais uma, tem mais uma, tem mais uma Mano, os caras não soube, galera, né Valorizar fora, véi Se os caras do Canadá tivessem sido espertos e valorizassem fora Eles amassavam muito, véi 2-2-9 2-2-9 É aqui, Aniel Não é deles Aí, ó O da O da Lambo Irmão do Xexê Aí, ó A gente já tava no visual dessa Lambo Aí, eu falei pros moleque da QTA da Lambo Que a gente já sabia que era eles Aí, pôcou, ó Falei, mano Vamos invadir Dentro do bagulho Tá ligado? Aí, ele passou Se rasgaram Aqui a gente foi atrás da Lambo Acho que já tinha acabado dentro Ah, não Aqui a não Tá funcionando E ele tá pra nós Tá lá Aí, Aniel ainda não tinha morrido Ela tá aí dentro Pra fazer um vídeo Aí, ó Aí, acabou aqui, ó Onde é que você tá, Aniel? E aí, ele já foi, meu filho Não vai entrar Mano, nós chegou costa, velho Entrou no malu Entrou no malu Entrou no malu Entrou no malu Matou sim Acabou Tem como eu me matar no bagulho? Caraca, foi triste ver pros caras Papo reto Deixa eu ver o Gordinho Ah, esse aqui foi o primeiro kill Nossa, o Gordinho é tu não rola Mano, o Gordinho e o C4 jogou muito, velho O Gordinho e o C4 juntos jogaram muito, velho Cara, olha isso, mano Olha a posição desses moleques, irmão Isso aqui é nível competitivo, parça Por isso que a Turquia tá em outro patamar Enquanto um tava marcando aqui Olha isso, mano Os caras Tipo, amassaram Os malucos Os caras ficam sem saber o que fazer do lado de fora Olha isso, ó Ó Gordinho atirando daqui C4 atirando da posição contrária Os caras não tinham pra onde ir, ó Matava de um lado Matava do outro, ó Olha lá, ó Que isso, cara Não dá, rapaziada Pelo amor de Deus, né Não dá, parça Os moleques jogaram muito, irmão Os moleques jogaram muito, parça Infelizmente eu não consegui matar muito, né Pô, foi triste, cara Queria matar um pouquinho Queria matar um pouquinho Mas pelo menos eu não morri, tá ligado? Deu pra acompanhar a guerra de perto Acho que em alguns momentos Só o rádio ficou muito bagunçado E é isso, tá ligado? O bagulho aqui, hein É melhorado Não tenta Contra a Turquia Contra a Turquia Nós é uma família Fala